Gente, ela está aqui, nossa querida Trícia Lineuberg. Ela é doceira e veio para o nosso programa para nos falar um pouquinho da história dela. Como foi que começou? Tudo bem, minha linda? Oi, tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa. Posso te perguntar de qual bairro que você é? Pode sim, eu sou do Cidade Nova. Cidade Nova. Alô, Cidade Nova. E tem uma doceira daquelas, viu? Me conta um pouco da sua história que eu já estou curiosa para saber. Então, com a confeitaria eu comecei essa paixão quando criança ainda. Já era apaixonada. Já era apaixonada por cozinhar, por fazer doces. Quando eu entrei na universidade em 2016, eu comecei a vender trufas para ajudar na minha renda, ajudar na universidade. Mas eu parei. E aí chegou a pandemia em 2020 e eu percebi que eu não tinha construído nada sólido. E aí, com 50 reais, eu comecei o meu negócio. Comprei algumas coisinhas e fui começando. Pedi ajuda de uma amiga para ela vender na igreja. E aos pouquinhos, o meu negócio foi crescendo. Todo o dinheiro que eu pegava com as minhas vendas, eu reinvesti. Eu não pegava nada para mim. Isso é que é interessante. Veja só a história dessa empreendedora. Porque, assim, muitas pessoas começam um negócio e aí, tipo, recebeu dinheiro e teve um lucrozinho, aí gasta o lucro todinho. Ah, eu vou comprar de novo isso aqui, mas gasta. Não investe. Não guarda aquele pouquinho. Porque dá, sim, aquela vontade realmente de gastar. Ganhei, quero gastar. Mas se você gasta, você não vai fazer seu negócio acontecer. E você teve essa mentalidade. Aí eu te pergunto. Você disse que desde novinha já gostava, né, de doces. Provavelmente tem alguém na família? Não. Não só você? Não. Que interessante. E aí, antes, você foi para a universidade, mas você já tinha um outro tipo de trabalho ou também não? Não, eu só estudava. Era universitária, que é muita coisa. Isso. Né? Era universitária e precisava ter uma graninha a mais para não estar ali precisando de ninguém, para não estar o tempo todo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí você percebeu que você poderia fazer o seu negócio realmente acontecer. E não ser só um momento. Um ciclo que você fecharia. Você queria dar continuidade a esse trabalho. E assim você fez. Lá na universidade, qual era o teu curso? Eu comecei fazendo física em 2016, foi a época que eu vendia. Eu vendi de 2016 até 2017. Aí, por problemas de saúde, eu tive que parar. E voltei em 2020, já com a pandemia. Pronto. E o mesmo curso? Não, não. No outro curso. Agora eu estava fazendo biologia. Olha que maravilha. E com os doces? Com os doces. Que é uma empresa que você montou e que está dando certo? Sim. No início foi para ter uma renda na pandemia. Mas tudo, como eu falei, tudo que eu pegava eu reinvestia. E eu fui vendo que aquilo estava dando certo. Eu também usei muito o Instagram que me ajudou a conquistar novos clientes. E foi crescendo. Fui investindo também em cursos para mim, para melhorar o meu marketing, o meu Instagram. Aí eu aprendi fotografia de alimentos, estudei marketing, empreendedorismo. Fora a confeitaria. Porque a confeitaria eu já sabia. Eu também tenho um curso de confeitaria. Mas isso eu já sabia. Mas tinha aquela outra parte que eu não... Que você precisava, né? Se especializar mais, né? Para melhorar o meu negócio. E aí eu fui investindo também nesses cursos. Já fiz vários. Inclusive ainda estou fazendo outros. Muitos cursos gratuitos. Muita gente que foi inteligente. Foi buscar e conseguiu realmente crescer nesse meio. Que é o que você falou. Você foi inteligente. Você além de começar a tocar o negócio para ganhar uma graninha a mais. Você também percebeu que você precisava valorizar ainda mais no mercado o seu serviço. E aí eu vi que você trouxe vários modelinhos de doce aqui, né? Isso. Vamos mostrar para quem está em casa. Esse daqui é o quê? Esse aqui é o docinho de leite. Ele é uma massa feita com leite chininho. E ele é, digamos, personalizado. A gente faz de várias cores e vários modelos. Por exemplo, esse aqui que é o nosso potinho maior. Tem vários modelos. Tem abóbora, limão, tomatinho. Aí tem cenoura. As uvas. Isso. Tudo muito lindo. Gente, muito lindo esse vete. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só como é lindo. Maravilhoso. E tem todo um trabalho de arte também, né? Esse aqui tem um trabalho artesanal muito forte. Muito lindo. É um dos produtos que eu mais demoro para fazer porque ele é o mais artesanal. Porque todos esses detalhes que eu faço é na mão. Não uso nenhum tipo de... Nossa, que lindo. E aí você criou também os outros docinhos, né? Esse aqui é a nossa barrinha recheada de 75 gramas. Ela possui alguns recheios. Por exemplo, o que sai mais lá na Chocolavie é o de brigadeiro 70%. E que deve ser muito gostoso. E aí você criou também os chocolatinhos, né? Esse aqui é a nossa trufa. Ela é um pouco maior. E eu não quis usar aquele modelo tradicional de trufas. Eu uso esse porque a mordida dele, ele é melhor. E aí a gente também optou por usar essas embalagens mais divertidas. Super legal. Deixa eu segurar para mostrar para ti. Olha só. Olha que interessante. Realmente, geralmente a gente vê aquele arredondado, né? No caso aqui não. Olha, ela pensou até na mordida, gente. Cuidado. Provavelmente é para você não se apaixonar, né? É. Porque deve ser uma delícia. Muito bom. Olha que lindo. E ele é lindo também de se ver. A gente jura que não é de verdade, né? Muito fofo. Gostei, gente. Maravilha. Pois é. Os clientes chegam na minha doceria pedindo, por exemplo, ah, hoje eu quero uma trufa de emergência. Ou eu quero um cuidado, produto viciante. Eles nem pedem, nem falam sabendo. Que legal. Já falam na embalagem. Até nisso você pensou. E você criou um outro também, né? Esse aqui é o bolo no pote, que é o nosso queridinho lá no quiosque. Esse aqui é o Dois Amores, que possui duas camadas de recheio, de brigadeiro e de ninho. Muito bom. Mas também tem outros sabores, que é o brigadeiro, ninho com Nutella, prestígio. Mas o que é o queridinho de todos é esse aqui, Dois Amores. Muito bom. Não, a sua história é maravilhosa, que é tudo que a gente gosta de contar aqui no programa, pra incentivar outras pessoas. Então, assim, dando continuidade, tudo que a gente quer de verdade pra você, que você tenha muita saúde, muita coragem, pra estar trabalhando com o seu negócio constantemente, conquistar novos clientes. Você faz entregas aqui dentro da capital e também dentro do estado e fora? Não. A gente possui um quiosque lá no Teresina Shopping. Ele inaugurou agora em novembro. Sim. Mas também a gente atende por encomendas. É só falar com a gente no Instagram ou pelo WhatsApp. Tá bom, então. Coloca aí o Instagram dela na telinha, pra quem quiser entrar em contato. E eu agradeço pela sua presença. Tá bom, Elinda? Obrigada a você. Muito bom, né, gente?